O patriarca Jovem viu uma situação difícil, as circunstâncias da sua volta não eram ideais, não eram favoráveis, pelo contrário, eram totalmente opostas daquilo que ele imaginava para a sua vida. Mas ele procurava manter a sua mente de maneira eficaz, de maneira firme, consistente, focando naquilo que era importante, não naquilo que de certa forma poderia desanimá-lo. Então lá em Jovem 19, versículo 25, ele vai dizer, Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então ele acreditava piamente em Deus, que apesar das suas circunstâncias fossem adversas, ele mantinha sua mente totalmente pura e fortalecida na força do Senhor, acreditando em suas convicções. Dessa forma, ainda que as circunstâncias à sua volta não sejam ideais, mantenha sua mente eficaz.